A gente vai falando agora sobre o esquema de segurança para as eleições, viu gente? Domingo é dia de eleição e como acontece em todas as eleições, as polícias ganham um reforço, né? Nesse período, as sessões eleitorais têm reforço policial. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente agora, falando como que vai ser o esquema policial neste domingo aqui em Três Lagoas. Estamos a dois dias das eleições e o comando de policiamento da área 2 prepara um esquema especial de segurança para que a democracia ocorra naturalmente, como salienta o comandante do CPA2, o tenente-coronel Gil Alexandre. Nós já estamos trabalhando pra essa questão das eleições, já estamos coibindo algumas práticas, se forem apresentadas pra nós. E nós, no dia da eleição, a partir do instante que abrir os pontos, abrir os portões dos locais em que vai ser feita essa eleição, nós já teremos os dois policiais militares fixos. E além dos policiais fixos, nós teremos as viaturas, as equipes de apoio. E além das equipes de apoio, nós teremos o desdobramento de outras equipes para o atendimento normal de ocorrências, que não sejam do período de eleição. Neste 2 de outubro, haverá um reforço no policiamento aqui em Três Lagoas. De acordo com o comandante Gil Alexandre, serão mais de 140 policiais que estarão nas ruas de Três Lagoas. Este reforço é composto por policiais da capital e também do administrativo. Está vindo policiamento de Campo Grande, da capital, já foi requerido, já está tudo certo, estão vindo. E além desses policiais militares que estão vindo da nossa capital, nós também estaremos aplicando o pessoal do policiamento da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Rodoviária Estadual, que é para somar, fazer o complemento do nosso policiamento aqui fixo nos pontos de eleição. Nós teremos 552 policiais militares na região todinha do CPA, que engloba os 23 municípios e os 4 distritos. Além desses 552, nós teremos 145 policiais militares em Três Lagoas, com 16 viaturas rodando e no total do CPA com 89 viaturas. No dia 2 de outubro, está proibido a venda de bebida alcoólica e todas as ocorrências policiais vão ser atendidos normalmente pelo 2º Batalhão de Polícia Militar. O comandante do CPA2 reforça que qualquer alteração ou crime eleitoral, a população deve acionar a Polícia Militar através do 190.